E aí, cara, eu quebrei, né? Eu quebrei, quebrei trabalhando, não quebrei... Quebrou como? Você tinha alguma vizinha? Não, eu quebrei porque você... Eu não tinha capital de giro, né? E quando você não tem capital de giro é foda, eu vendia, as duplicatas vinham na época, era 90, 120 dias pra pagar, eu não tinha, eu pegava as duplicatas, ia descontar, o meu lucro ia embora quase todo nisso aí, mas você girava o negócio. E aí eu peguei uma época que liberaram quando... Eu não me lembro quem era o presidente, não me lembro se foi o FHC ou se foi o Collor, não me lembro. E começou a liberar a importação do dia pra noite, e aí eu me fudi mais ainda. E aí eu comecei a entrar na inadimplência, eu não recebia. E aí, velho, é uma bola de neve. O cara, a tua duplicata eu já recebi, porque eu descontei lá, no banco, nas factories. Só que você não pagou. É. Só que o banco, a factory, não vai cobrar de você, vai cobrar de mim. Vai cobrar de você, claro. E cadê o dinheiro? Pô. Aí eu virei uma bola de neve, perdi dinheiro pra caralho, quebrei, devia dinheiro... Parcelas, paradas, tudo papai. Não, devia dinheiro pra Deus e o mundo, velho. Você andava em cidade de São Paulo, a probabilidade de ter alguém que eu tava devendo dinheiro era enorme. Aí me fudeu, o cara tava num limbo. Falei, bem, ó, a vida precisa mudar, cara. Precisa mudar. E o que que acontece, cara? Quando você tá na merda, você tem duas opções. Isso, você tava com quantos anos? Quando eu tava gostoso mesmo na merda, gostoso, você vai falar, ele tá fudido, bonito, eu tava com 25. Tá, caralho, velho. Mas bonito, bonito que eu digo é o seguinte, eu não tinha mais crédito, não tinha cartão de crédito. Cara, eu cansei, brother, de ir nas baladas bacanas em São Paulo e não entrar. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro. Ah, tá, não, porque... Não, eu não tinha dinheiro. Então, o que que eu fazia? Falei, pô, preciso sair um pouco. Às vezes, cansei, brother, de ir na upendão. Tô ligado. Na Pamplona e não entrar. Ficava lá fora? Ficava lá fora, às vezes, ficava ali. Vinha o movimento, curtia, paga alguma coisa, pegava o busão e ia pra casa. Várias vezes, velho, várias, 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 várias vezes. Ou, às vezes, precisava sair e tal, ligava pra algum amigo meu que tinha algum restaurante, ou um bar, pô, dá pra colar aí, o caralho, tá fudido. Então, quando você tá... E é foda quando você não vê perspectiva, né? Você tá fudido e não... Então, eu não vi a perspectiva. E é muito ruim você acordar de manhã e não saber pra onde ir e o que fazer. Isso é um perigo. Total. Isso é um perigo. Porque se você é um cara que já tem uma leve tendência a uma depressão, a uma coisa assim, é complicado, cara. Então, quando você tá ali no fundo do poço, eu acho que você tem duas opções sempre. A primeira é a mais fácil. É a mais simples. Joga a toalha. Desiste. Desiste. Entrega a Deus. É... É um... É uma alternativa, mas é uma coisa... Pros fracos. Porque... Você... Sentar dentro da tua casa... Sem ir atrás de nada, sem produzir nada, sem criar nada... Não acho que vai vir uma mão e vai fazer uma mágica pra você. Isso não existe. Te descobrir, ver algum talento. Eu falei, velho, eu tenho que ir atrás. Eu preciso ir correr atrás. E eu já passei por isso que você tá falando, então eu sei. E eu não tenho vergonha, viu, Vilela? Porque eu nunca escondi nada. Porque os caras falam, ah, o Benja é um puta de um playboy. O Benja é não sei o quê. O Benja é um playboy, é o cacete. O Benja ralou e rala até hoje. Porque quando você se ferrar rápido e cedo na vida... Quando você se... Eu também me fude cedo, né? Você tem que... Você fica meio esperto, né? Você fica esperto. É isso que eu te falei de trabalhar muito, é que nem eu, cara. Você sabe o que é estar na merda. Você fala, cara, eu não posso nem deixar. E na pandemia, eu comecei a sentir esse gostinho de novo. Aí eu me mexi, cara. E quando dá uma coisinha errada... É. Não me abala, velho. Porque eu falei, meu, pior do que eu tava... Exato. Graças a Deus, saúde. Isso que você tem que ter saúde pra ir brigar, correr pelas coisas. Então, cara, eu conto isso. E eu percebi que na época da pandemia... Eu fui... Sabe onde foi, cara? Eu não me lembro se foi no... Acho que foi no Podpar. Sim. Que eles me chamaram. Eu fui lá. E falei isso aí e... Pô, não era nenhuma novidade, mas eu acho que ali tava pós-pandemia e tal. Cara, eu comecei a receber mensagem pra caceta. Pô, você me inspirou, você não sei o que. Eu falei, caramba. Aí eu vi que eu contar aquilo num momento tão ruim que a gente tá vivendo ainda, né? É. Porque muita gente perdeu o emprego. Muita gente perdeu... Quebraram, né? Perdeu o seu comércio. Muita gente não conseguiu se relocar. Muita gente morreu, né? Então, eu falo... Pô, você fala, caramba. Será que tá servindo como inspiração pra essas pessoas? É, porque eu vou te falar, Benja. A galera vê você só no atual. A galera nem imagina o que que é. Ninguém sabe da história dos outros. Então, isso... Acho legal pra caramba, cara. Também vê no atual, não vê. Que é duas horas da manhã eu tô trabalhando. Que eu acordo às sete. É. Que eu faço milhões de coisas. Que a gente gera emprego também. Que a gente... Faz a máquina rodar. Acontecer, né? Entendeu? As pessoas não veem. Então, é isso, cara. Eu acho que quando você tá... Mas então, e aí? Você tava nessa, tipo... Aí foi o seguinte. Você tinha duas alternativas. Aí foi o seguinte. Aí você foi na outra. Tem que fazer alguma coisa. Aí foi o seguinte, cara. Eu tava... Fudido. Literalmente. Falei, bom... Não tenho como pagar todo mundo que eu tô devendo. Eu não tenho. Quantas vezes o cara me encontrou, às vezes... Falou, vou te... Vou executar, né? Vou te colocar no pau. Falei, velho. Vou te dar uma senha. Pode colocar, cara. O que você quer que eu faça? Eu não tenho um puto. Tô fudido. Não tem nada. Você vai tomar o quê de mim? Carro e já perdi. Não tem nada. Eu vou... Vou tentar pagar. A hora que eu conseguir... Comigo ainda aconteceu, Benja. Só pra ilustrar o que você tá falando. Na época eu tava fudido também. Perdi o carro. Aí você coloca ele pra leilão. Os caras vendem mais barato. Ainda você tem que pagar a diferença. Não sei se aconteceu isso contigo. Não, porque eu nem pra leilão fui. Não. O meu eu tive que devolver. Porque eu não tava pagando o carro. Nem pra leilão. E o meu apartamento foi pra leilão. Duas vezes eu consegui impedir. E tipo, um ano depois, milagrosamente, eu consegui quitar. Mas sabe quando tudo muda, assim? Mas e aí? Você tava sem carro. Ah, tá fudido aí. Eu fui procurar emprego, cara. Eu ia procurar emprego. Mas procurar emprego não era fácil. Porque eu não tinha currículo. Eu já era um cara que trabalhava muito tempo. Pô, mas tinha minha loja. Tinha meu galpão lá pra cortar os tecidos. Pra fazer as coisas e tal. Mas é engraçado, né? Naquela época, era mais difícil uma coisa. Mas em compensação, era mais fácil. Pra você arrumar um emprego, né? Era bem mais fácil. Tinha muito mais opções. E tinha... Tinha muito mais mobilidade. Não saia daqui. E o cara te dá um toque. É, e hoje, cara. Eu tenho vergonha de ligar pra alguém pra pedir emprego pra algum amigo. Porque o cara tá... Pô, como é que eu vou pedir emprego? O cara tá mandando os caras embora. Eu vou pedir emprego. Então é mais difícil. Bom, eu fui trabalhar com um monte de coisa e tal. Mas só bati cabeça. Tudo dava errado. É? Ah, tudo dava errado. Não tem o Midas que onde encostava virava ouro? O senhor é o contrário. Não, eram merdas. Onde encostava virava merda. Falei, velho, cara. E você tem umas encanações, né? Falei, bom, o que vai ser da minha vida, cara? Tô com 25, 26, 27, 28. Caralho, velho. E quatro anos sem cartão de crédito, sem crédito, sem nada, você começa a ficar... Né? A vida passa e você tá ali estagnado. E estagnado sem perspectiva. É foda isso. E aí, cara, em 1998, a luz, o holofote, o sol, a lua apareceu no fim do túnel pra mim. E aí minha vida mudou. Daí em diante mudou tudo. O que que foi essa luz? Eu, 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 eu... Tinha uma relação, tinha, não tenho, com uma família aqui em São Paulo, que o pai, o doutor Abram, conhecia meu pai, da época do Bom Retiro e tal, que são os donos da VR, da Vale Refeição, que é a família Chaiman. Conheci os caras. Tinha o Cláudio, o André. O André é o dono da trama. Exatamente, André. É o André, que é sócio do João Marcelo Bôscoli. Exato, que isso. Depois eu te conto, eles queriam comprar a minha empresa uma época. Compraram? Não, não deu certo, mas ele e o Bôscoli, eu foram, o Marcelo foram várias vezes lá na fábrica, na produtora e na escola que eu tinha. Olha que legal. Olha que coincidência. E aí, cara, o doutor Abram um dia falou pra mim, ele era presidente da Federação do Comércio, e o doutor Abram me chamou pelo sobrenome, né? Bach! Ele falou, olha, nós estamos fazendo um negócio aí e tal, que se der certo nós vamos chamar você pra trabalhar comigo, pra trabalhar com a gente. Falei, ah, não acredito. Até que enfim. Não, mas precisava dar certo. É. Falei, ah, cara, mas é tão bom quando você tem, quando você tá sem nada. E tem uma luzinha. Pelo menos, aquela esperança. Aquela possibilidade. Aquela faisquinha vira uma lareira, né? Tô ligado. Um incêndio. E aí, deu certo. E eles compraram, era uma época que eles iam montar VR Entretenimento, eles compraram o Campeonato Paulista de Futebol em 98. É, nessa época exatamente que eles procuraram a gente. E como eu era já infiltrado no futebol, que eu fui diretor de marketing do Corinthians em 1994, com 23 anos. E depois fui conselheiro e tal. E aí, eu já andava nos bastidores do futebol, e aí eles me chamaram e falaram, a gente comprou o Campeonato, você vai trabalhar com a gente. Falei, meu Deus do céu, cara. Eu tô na merda, vou trabalhar com uma família que é incrível, com futebol que eu adoro. E aí, o que aconteceu, cara? Todo mês eu recebia meu salário, eu pegava uma parte, eu tinha 42 cheques devolvidos, devolvidos, sem fundo, o que eu fazia? Eu ia em cartórios, então eu pegava 5 cheques, ia lá, pagava. Aí ia no banco que eu devia o dinheiro, falava, vamos renegociar, parcelava, pagava. No outro mês, falava, bom, agora eu vou pagar mais 5, vou pagar... E aí eu fui pagando, cara, fui pagando, fui limpando a minha ficha, fui limpando a ficha que tava imunda, e foi indo, cara. E aí trabalhando, e pagando, me acertando a minha vida, e papapá, papapá, papapá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí